Olá galera beleza seja bem-vindo ao canal galera antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o mestre game na loja beleza galera dá uma forcinha para nós aí se você não tiver nenhum apoiador sempre apoiando ninguém então apoia o mestre game na loja de aqui no nosso site na loja e tá aqui embaixo apoia o criador peça quadrada digitei mestre game confirma e pronto e a partir de agora você tá aprendendo vai se lembra todo item que você comprar tá ajudando a gente aí beleza é lembrando que você não paga nada mais nada além do que do preço do item que você compra tá só para dar uma forcinha para nós mesmo é isso aí tamo junto é nóis valeu E aí e fala aí galera beleza sejam bem-vindos ao canal e vamos lá fazer um vídeo de inglês impact bom mas a missão vai até o local que a xingling mencionou acho que eu fiz errado eu vou pegar um vídeo de novo aqui o que é que? alguém está傷ado é é é é é é É tão frio Essa é uma delícia para esse bicho doido aí, vamos ver que tem um fogueiro aqui. Vamos ver uma sopa. Sopa de rabanete. Ah! Freeze! Urine for a little shock. Get him! Ah! Onde está a fogueira, né, galera? Vamos fazer comida agora. Ah, não! Que apelação! Ah, pô! Que da hora! Eu troculei o cara, velho. Goba! Ah não, Goba é o da Singbib. Fazer uma comida. Param! Meu L3 está ruim. Fazer o que mesmo? Salada saudável? Não. Sopa. Sopa de rabanete. Isso aqui. Viva! 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 Está bem? Está bom. Onde está ela? Obrigado! Sim, eu estava procurando um boar, e depois de procurando ele de toda esta forma, ele deslizou para essas ruínas do fundo lá. Eu o segui dentro, mas saíram para um Regisvine de Cryo que me deslizou de instantâneo. Quando eu me deslizou, saíram direto fora, mas... eu só consegui isso tão longe antes de minha força me falhar. Quanto grande era exatamente? Eles fazem agora. Eu já ouvi de outros, mas foi a primeira vez que eu vei uma com meus olhos. Eita, nós definitivamente deveríamos manter a distância das ruínas, parece que é perigoso. Parece que é delicioso! É isso, os ingredientes errados! O arroz no cake! Calma, podemos realmente comer um árbitro que é tão agressivo? Apenas uma forma de descobrir. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela vai de novo! Não se preocupe com mim! Eu vou ficar bem. Mas você deve parar ela! Ela está colocando em perigão grave. Apenas uma massa de perigão. É a perigão grave. O que é que acontece? Más o que acontece? Fiquei para mim! Esquirei! Sai! Ah, ele com um raio, ele dá mais dano, né? Legal, 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 legal. Alcança e tem que vim nas ruínas. Alcança, é perigoso aqui. Os ingredientes não ficam frescos por muito tempo. Não, 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 não. Eu só não sei se tem que sair aqui. Ah, não, tem que matar os cabos do mundo. Não, não, não. Coo-coo-coo-coo. Urine for a little shock. Urine for a little shock. Ah, não, não, não. Né, maluco? Mais um baúzinho pra nós! Estamos no caminho, estamos no caminho, galera! Vamos procurar os baúzinhos aqui pra gente ver que a gente vai rolar aqui pra nós, hein? A escadinha, cuidado com a estamina! 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 Estão imune ao que esses bichos? A raio dele! A escadinha, cuidado com a estamina! A escadinha! Os baúzinhos lá atrás estão caindo! Ah, cuidado com a estamina! A escadinha, 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 cuidado com a estamina! Olha aí, olha aí! A verdade é bem bonita Ah Vamos lá Eu acho que é ali agora, né Eu sei que você vai Eu sei que você vai Vou cortar esses itens aqui, porque esse aqui é muito bom pra gente... Se você pegar nada, esse aqui também faz culpa, né Ou pra o personagem mais pra frente Aqui nós usamos assim, não entendo nada, né? É... Caraca... Matei de primeira... Matei de primeira patrón... Até o final do dia a noite! Porém, o melhor é que se compara com um pouco de pão... Lá um pouquinho! O que no mundo pode trazer mais alegria que encontrar ingredientes raros? Espera! Onde foi que me disse antes, deixei de começar. Onde foi que me disse antes, deixei de começar. Onde foi que me disse antes? Pode ser. Eu ouvi que esse boar foi pesado para extinção, porque a sua carne foi muito prezada. Condensado de Jumbo, Cryocytes e Extinct Boar? Não é uma, mas duas prezadas. Agora vamos voltar ao Spring Vale. Bom, galera, então é isso aí, chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreveu no canal, deixe seu comentário e seu like. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Falou! E é nóis!